Olá, adeptos e apaixonados pelo Benfica. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades e atualizações do nosso querido clube, não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Benfica. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, comente o que você achou e ative o sino das notificações na opção Todas, para não perder nenhum detalhe. Vamos juntos apoiar o Benfica. Tony, uma figura emblemática do passado e do presente do Benfica, marcou presença na apresentação das novas camisolas do clube na loja oficial dos encarnados em Lisboa. Durante o evento, Tony abordou temas atuais relacionados ao clube, com destaque para o futuro de dois jovens talentos, João Neves e António Silva. Uma das questões mais comentadas foi a respeito das perspectivas de mercado para João Neves e António Silva. Tony comentou sobre as dificuldades e as incertezas que envolvem a permanência dos jogadores nos clubes em tempos de janelas, de transferências. O mercado tem suas próprias regras e sabemos como os clubes mais poderosos atuam. No entanto, nem sei se João Neves e António Silva serão titulares na Euro 2024, mas espero que sim e que façam um grande campeonato. Este ano, as movimentações devem ocorrer principalmente no mercado inglês, já que a situação na Espanha não está das melhores, destacou Tony. Ele também analisou a situação financeira dos grandes clubes espanhóis, explicando que o Real Madrid já está bem servido de jogadores, enquanto o Barcelona enfrenta dificuldades financeiras. Os outros mercados são bastante seletivos, considerando as cláusulas de rescisão dos jogadores do Benfica. Não é fácil encontrar clubes dispostos a pagar os valores estipulados, acrescentou Tony. Essa análise reflete a complexidade do mercado de transferências atual, onde fatores econômicos e a capacidade de investimento dos clubes desempenham um papel crucial nas negociações. A esperança de Tony é que os jovens talentos do Benfica continuem a se destacar, tanto no clube quanto em competições internacionais, atraindo assim a atenção e o interesse de grandes clubes, mas sempre com um olhar cauteloso sobre a realidade financeira do futebol moderno. E aí E aí E aí E aí E aí